oi meus amigos opa desculpa esqueci de mostrar meu rosto aqui rapidinho vou botar o rosto aqui rapidinho só me gente tá vendo aqui ali ó eu ganhei quatrocentos e quatrocentos gente fico muito feliz gente eu tô muito doido pra culpar gente vamos buscar a personagem o trick é imenso nosso caçador o pedador então a gente vai começar a pintar com o verde vamos ver mesmo então mas vamos conseguir tirar mais cozinhas primeiro né vamos tirar um chapéu beleza agora vamos tirar a camisa nossa gente meu coração meu tá batendo com as felicidades que eu tenho beleza opa que que é errado aqui me esculpe deixa eu ver camisola sem camisola calça tudo bem beleza então agora que a gente vai fazer a gente vai na loja vai comprar a roupa do trick loja loja de roupas nós vamos ver que está a roupa do trick nossa gente a roupa do trick é muito bom bom bota gente eu sou eu sou titinho uma coisa aí o outro é esse beleza uma máscara essa máscara é muito boa né vamos comprar a máscara então custa 60 sim sim coletivamente sim ali compamos uma máscara usar beleza 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 usa umas máscaras agora a gente vai comprar roupa dele né que a gente precisa copar a opinião dele então se qual é a culpa dele quem usa é tipo de roupa de caçador de qualquer coisa custa 5 centavos então vamos achar uma roupa dele aqui humm essa daqui não porque vou botar uma calça vermelha opa essa daqui boa essa daqui custa 5 centavos cara que sim meus amigos cara que sim achei que compamos a roupa meu trick ai garoto isso é muito bom fiquei feliz pode gente esse esse é meu trick meu amigo cara eu vou avisar meu amigo agora do leão vou responder para aí que chacupé as roupas cara eu sou trick mano tudo bem então vamos começar tão caraca gente vamos jogar um joguinho aqui eu vou postar o vídeo agora para vocês tá bom agora agora meu amigo fica feliz eu já voto rapidinho que já voto rapidinho que já voto eu vou começar outro vídeo falou gente me deixa lá que inscreve no canal ative sininho deixa lá que falou